Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui, quero mostrar para vocês mais uma vez esse ano essa questão de sons estranhos que estão vindo de algum lugar. Parece que vem do céu. Muitos chamam de sons de trombetas, outros de sons de chofar. Mas o som que a gente escuta parece algo como um metal rangindo. O que será que está acontecendo? Existem algumas suposições sobre isso e nós vamos falar durante esse vídeo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião também. O que você acredita que pode estar acontecendo? Eu lembro, mais uma vez aqui, eu falei no último vídeo que eu gravei sobre esse tema que quando eu fiz para um outro canal sobre esses sons estranhos que estão acontecendo já há alguns anos e o que vem acontecendo é uma intensificação disso, até mesmo aqui em São Paulo, eu lembro que eu recebi um vídeo de Mogi das Cruzes onde ali as pessoas numa região, determinada região, estavam ouvindo este som vindo de algum lugar. Elas miravam o celular para o céu e ouvindo, né? Nós estamos vendo isso acontecer cada vez mais, né, gente? Bom, o mundo, na minha ótica, ele está sendo preparado ainda mais para grandes eventos que estão chegando. E isso, para mim, faz parte. Não deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos, tá bom? Eu vou usar aqui a matéria do Tribuna Nacional como guia. Um grande abraço para o pessoal lá que faz um excelente trabalho lá, tá? Sons de trombetas no céu estão ocorrendo no mundo todo, né? Em todo o mundo. O que é esses sons, pessoal? Estão ocorrendo agora? Não, como eu disse, já estão acontecendo há um bom tempo, né? E você pode ver que é um som que parece algo como se estivesse rangendo um metal. Escuta só. Bom, muitos podem pensar, e tem todo o direito de pensar, vou deixar o som rolando, e são fakes e tal. Gente, eu digo para vocês, eu já vi esse tipo de vídeo com sons parecidos no mundo inteiro. E são várias pessoas que estão gravando esses vídeos, mostrando esses sons, né? Então não é algo que, isolado de apenas um lugar, fala, ah, né? Alguém que fabricou isso. Ora, pode ter vídeos falsos? Pode. Mas existe até mesmo alguns sites, tem um site também, que eu cheguei a mostrar no meu último vídeo, onde um rapaz lá dos Estados Unidos, ele decidiu compilar neste site todos os lugares onde esse som está sendo apresentado. Então a pessoa que gravou, ela pode entrar nesse site, né? Ir lá e falar a região onde ela viu. Ele analisa esses vídeos, etc. Então tem algo realmente nisso aí, verdadeiro, tá? Esse foi em Medellín, lá na Colômbia, tá? O segundo aqui, ó, você pode ver que é um vídeo publicado há 12 dias atrás, ó, esse vídeo aqui que eu vou dar play agora. Escute só. E ali uma câmera que é, provavelmente, aqui de algum condomínio, alguma casa, né? Que captou este som. E TVs estão fazendo reportagens também sobre este som, ó. Como essa daqui, ó. Ó, aqui, ó, só antes de eu mostrar, ó, aqui, ó, é... Quincy News, é o canal, ó, som alto misterioso, né? Os sons, né, misteriosos estão sendo escutados. É lá no North Charlotte. Escute só. Aqui a repórter começa e pergunta, né? O que seria isto? É um avião? É um UFO? O que que é? É, mas as pessoas estão incomodadas na região de North Charlotte e querendo que este barulho pare. Um som misterioso, né, alto. Que aconteceu dois dias atrás. Essa matéria já tem doze dias, tá? Aí tem toda a matéria aqui, né? Mostra ali a região, ó. Pra você ver que tem TVs fazendo reportagens sobre este som. Aí vem aqui o rapaz falando, né, e tal. E aí tem um vídeo aqui, ó, mais um vídeo de novo, ó. Ele fala assim que as pessoas não ficam em paz mais, né? Ali é basicamente, ela diz, né, que é um barulho realmente alto, incomoda e que parece que está muito perto ali, realmente. Ela pergunta, né, que ela tá dizendo, né, não tem ideia do que pode ser. Ninguém, né, traz essa resposta e tal. Ninguém dá uma explicação pra o que que é isso. É, vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo até aumentar. Esse daqui, ó, é uma das câmeras, né, desse local. O Charlotte que pega, esse aqui é um barulho já um pouco diferente, ó. Vou ouvir de novo, ó. Viu, ó, faz um... E é constante, vai indo, né? Bom, aqui também tem outro que foi escutado na Irlanda, também, poucos dias, ó. Esse aqui já é mais do que? Já é um som constante, imagina isso na cabeça das pessoas. O cara falando, né, esse som tá vindo o quê? Do céu, da onde que tá vindo? Constante esse aqui, né, gente? Bem, bem estranho, realmente. Esse outro aqui, ó, foi no céu de Taiwan, ó. Anomalia no céu. Não tem um barulho já um pouco tira, né? Olha aí, o que foi? Agora mesmo... O Ziel, tá necessary, né, ventura e depois. Você pode ver que tem pessoas falando, olha lá Começam agora luzes ao redor daquela luz principal ali no céu Você pode ver né pessoal, como que tem coisas estranhas acontecendo pelo mundo todo Nós estamos vendo cada vez mais esses fenômenos, muitos deles sem resposta A gente supõe, nós temos algumas suposições Esses sons são chamados sons de trombetas, como está sendo colocado Não que sejam trombetas, mas pode ser o prenúncio, o anúncio De que coisas grandes estão chegando para o planeta Terra Nós estamos, eu tenho colocado bastante sobre esses conteúdos aqui no canal Como uma espécie de um alerta Porque nós estamos vendo realmente o clima atormentado, o clima diferente Coisas estranhas acontecendo, essa questão dos sons se intensificando cada vez mais Talvez muitos não acreditem porque ainda na sua região não aconteceu Mas de fato isso está acontecendo, eu sempre tomo muito cuidado Não estamos imunes a cair em fake news, enganos, em vídeos falsos, etc Eu sempre tomo muito cuidado de ir atrás e ver certinho Mas não estamos imunes de cair Mas isso aqui eu posso assegurar para vocês Que grande parte dos vídeos que estão surgindo São verdadeiros, tá? Temos sempre que analisar, tomar cuidado, mas são verdadeiros Tanto é que eu disse para vocês, tem um site que só faz compilação destes vídeos Desses sons onde estão acontecendo no mundo inteiro Tentando estudar e saber o que é que está acontecendo Bom, sabemos que nosso Deus nos avisa, manda sinais Para mim, aqui a Terra, entre aspas, está nos contando Tem coisa grande chegando para a humanidade A humanidade, você pode ver aqui, está cada vez mais perdida Os valores sendo destruídos Na minha ótica, eu digo a vocês Somos, é Hoje a humanidade é a nova geração de Noé, profetizada E nós sabemos qual será o final disso tudo É óbvio, entendeu gente? Por isso que eu venho reforçando nos meus vídeos que é assim É hora de se apegar cada vez mais em Deus Até essa questão da política acontecendo no Brasil, no mundo inteiro Gente, quem vai dar a solução não vai ser ser humano Eu digo a vocês Eu estou vendo aí guias cegos Eu vou falar no próximo vídeo sobre guias cegos Anestesiando pessoas com teorias malucas Né? Pela internet e visando apenas isso aqui, ó Manter ali as pessoas anestesiadas E visando ganhos pessoais Com teorias malucas que Quando o Trump caiu Era a primeira vez Nós caímos Eu caí em tanta coisa Teoria que eu falei Pô, é agora Mas isso serve o quê? De lição Uma vez que você aprende Se você insistir nesse erro, desculpa Né? Então, pessoas se aproveitam Do que está acontecendo Para poder Falar, opa, esse é meu momento De levantar uma moeda De ficar famoso E etc Então, toma cuidado Ai dos guias cegos Eu venho falando isso Ontem eu coloquei no meu Twitter Guias cegos, né? Guiam outros cegos Para onde? Para o precipício E eu vejo isso acontecendo hoje Tá certo? Então, vamos tomar cuidado Não vai ser ser humano Que vai dar a solução O mundo hoje está Já com o espírito Né? Do anticristo Aí Então, você acha que vai ter solução agora? Não A solução vai ser de Deus Ele é Ele mesmo é quem vai intervir Se manifestar E a humanidade vai reconhecer Que ele é soberano E que ele existe Tá certo, gente? Bom Dá uma passada lá no meu Instagram É Renato GBBR Veja esse vídeo aqui, ó Que eu postei Lá eu tenho postado bastante conteúdo, tá? E Eu postei esse aqui, ó Do que aconteceu na China Eu já recebi até O que aconteceu na Flórida e tal A questão do clima É algo que eu tenho feito Bastante conteúdo sobre Veja esse vídeo aqui Que eu postei lá E deixa um comentário, tá? É Renato GBBR O meu Instagram Tá bom, gente? Então, deixa a sua opinião Sobre esses sons Tudo isso que está muito estranho acontecendo É assim que Se você tiver conteúdo também Renato, eu tenho coisas Para mandar para você Aqui na descrição Tem um e-mail Que você pode me mandar Manda um e-mail Com conteúdo Com Olha, Renato Aconteceu isso em tal lugar Não dá para a gente ficar de olho em tudo Manda matérias para mim Manda materiais Que eu vou ter o prazer aqui De compartilhar E citar o seu nome Falar, ó Fulano Beltrano me mandou Né? Inscritos aqui do canal Combinado, gente? Aqui na descrição Tem um e-mail Isso no YouTube, tá? No Facebook aí Não dá para pôr Então o pessoal do Face Dá uma passadinha no YouTube Para dar uma olhada Combinado? Gente, um forte abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo